O número de vítimas fatais nas estradas mineiras caiu 60% de um ano para o outro no feriado de Corpus Christi. É o que aponta o balanço da Polícia Rodoviária Federal, né? Entre quarta e domingo foram registrados 118 acidentes nas rodovias que cortam Minas Gerais. Seis pessoas morreram. É terrível, né? É uma guerra isso. E 136 ficaram feridas. A imprudência, segundo as autoridades, segue sendo um problema. 5.906 veículos foram flagrados trafegando acima dos limites de velocidade permitidos. 731 motoristas, condutores, foram autuados por ultrapassagens irregulares e 103 foram pegos dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. É duro. A fiscalização durante o feriado resultou ainda na apreensão de 197 veículos que apresentavam algum tipo de irregularidade, né? Documentação, acessórios e coisas afins. Os policiais rodoviários também apreenderam aproximadamente 100 quilos de maconha e recuperaram quatro veículos com queixa de roubo. 26 pessoas foram detidas por crimes de trânsito e outros delitos. É o que a gente chama de balanço do feriado de Corpus Christi, que nada mais foi que quinta, sexta, sábado e domingo. Olha o resultado. Nossa, Deus.